Até a tarde desta quarta-feira, mais de 40 pessoas foram presas pela Polícia Federal por participarem de fraudes em vestibulares em mais de 10 estados e no Distrito Federal. A Operação Calouro desarticulou sete quadrilhas que montavam esquemas ilegais em seleções para o curso de Medicina em universidades particulares. Os envolvidos podem ser indiciados por crimes como formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E os alunos que participaram das fraudes também podem ser indiciados por falsidade ideológica, além de perderem as vagas.